Olá pessoal, bem-vindo ao terceiro vídeo da série Planejamento 2020. No primeiro vídeo, nós falamos a respeito da análise da situação atual, usamos a ferramenta do Análise SWOT. No vídeo da semana passada, nós falamos a respeito do modelo de negócios. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto fundamental, que é o planejamento da equipe de trabalho. Sem equipe, nós não vamos conseguir fazer o planejamento dar certo. Você quer saber como montar uma equipe campeã para ter sucesso em 2020? Então acompanha esse vídeo até o final. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, aproveita esse momento, clique também no sininho para ser avisado dos novos vídeos e toda terça-feira você vai receber um conteúdo de muita qualidade para alavancar a sua carreira e os resultados da sua empresa. Acompanhe o vídeo até o final. Bom pessoal, sem perder tempo, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre planejamento da equipe de trabalho. Eu estou usando um livro interessante para me ajudar nesse trabalho, que é o Business Model for Teams, que é uma variação do Canvas Model, modelo de negócio. Aqui ele fala como uma organização moderna tem que funcionar. E sem sombra de dúvidas, a melhor maneira é fazermos um Canvas planejando a equipe. E eu vou desenhar para você aqui agora. Pronto, aqui está o Canvas e eu agora vou explicar cada parte desse Canvas para que você possa montar o esqueleto do seu planejamento de equipe. Como sempre, na nossa plataforma, você tem um curso sobre isso, planejamento e modelo de negócio. Dentro desse curso, eu ensino como você fazer isso. Então, se você quer detalhes para desenvolver junto com a sua equipe ou mesmo propor para a sua liderança, na sua empresa, esse modelo, compre o curso digital. Então, primeiro, uma equipe moderna, você precisa trabalhar o propósito. Hoje, muita gente jovem só entra numa empresa se ela conhecer o propósito da empresa. Porque não basta o objetivo financeiro, mas melhorar a sociedade. Exemplo, trabalhar na sustentabilidade, proteger o clima, economizar recursos. Depois, desenvolvimento de lideranças. Hoje se fala muito nas metodologias ágeis. Do Product Owner, que é o dono do produto, isso é uma metodologia usada para a área de tecnologia da informação. Tem o nome de Scrum. Você pode usar a metodologia Scrum para qualquer tipo de organização. Não só empresas de tecnologia, de TI. Nós, em breve, vamos lançar o Scrum para o comércio internacional. Mas a liderança tem que ser distribuída. Não pode carregar tudo em uma única pessoa. São as modernas organizações horizontais, onde todos têm responsabilidade pelo resultado final. Liderança é isso. Gestão. Você precisa ter ferramentas tecnológicas e fáceis para que as pessoas controlem os seus resultados e se comuniquem. Então, as redes sociais, inclusive, são usadas hoje dentro das empresas para poder integrar e alavancar resultados. Depois você tem o desempenho. É importante medir o desempenho das pessoas, dos projetos, dos clientes. Precisamos adquirir uma cultura da avaliação de desempenho. Porque sem medir o desempenho não podemos melhorar. Depois nós falamos das melhorias em formato de MVP. O que é o MVP? Minimum Viable Product. Ou seja, é uma amostra em escala menor para depois, se der certo, escalar. Aqui vem um conceito americano que chama fail fast. Errar rápido. As empresas norte-americanas não têm medo de errar. Mas olhar se o projeto vai ou não dar certo para não investir muito dinheiro e depois não ter o retorno. Depois, análise de mercado. Conversar muito com o seu cliente e trazer o cliente para participar do desenvolvimento de produto. No nosso curso falamos profundamente de como você deve fazer isso. É um conceito moderno que o professor Philip Kotler desenvolveu recentemente. Além de analisar o mercado, analisar a concorrência, acompanhar os movimentos da concorrência para se diferenciar e ao mesmo tempo otimizar os seus resultados. Depois, buscar o nível superior. É sair da vala comum. Está sempre usando a tecnologia para melhorar a produtividade. É importante que você prepare a si e aos outros para a transformação digital. O nível superior exige tecnologia. E por último, comemorar resultados. Porque isso cria um ambiente muito bom dentro das organizações e hoje se vê no ambiente do Google. As pessoas se movimentam dentro da empresa com bicicletas, patins, tem mesas de tênis de mesa para jogar, sinuca, pebolim. Ou seja, a integração são as técnicas de endomarketing e a comemoração dos resultados, criando um ambiente favorável. Inclusive, em muitas empresas, as pessoas podem levar seus pets, cachorros, gatos, para conviver. Assim, você cria um ambiente moderno, seja uma empresa de dois funcionários ou de dois mil funcionários. Se você gostou desse vídeo, dê seu joinha agora para que o YouTube divulgue para muita gente esse nosso vídeo. Visite a nossa plataforma aceleracosport.com, faça os cursos, se capacite, porque para enfrentar a concorrência mundial, tem que ter capacitação. Eu vejo você no próximo vídeo, quando nós vamos falar de Design Thinking, que é a ferramenta para desenvolvimento de produtos e serviços. Um abraço, sucesso a todos! Legenda Adriana Zanotto